Sim, é correto. A Fundação de Alzheimer é aqui. Um desse projeto é vir com algum profissional de Holanda, da Universidade de Maastricht, que está vir na Boneiro, passando por guia e também dando informação e também o curso de Delicato. É profissional de Boneiro, caso aqui tenha algum profissional da Fundação Maria Dahl, e também bom físio, e também de Clacas Flamoyan, que também segue esse curso aqui. Agora vou pedir um curso profissional, um curso de que nós podemos imaginá-nos, que está aqui? É dedicado para dar guia a uma pessoa que vai diagnosticar, que recebe uma maldade, que não tem cura mais. Então, é isso aqui, como nós desejamos na última fase de vida. Então, é isso aqui, como nós precisamos, que é uma pessoa que vem ao mês, que tem direito de escolher com a última fase de vida. Então, é isso aqui, na Holanda não há alguma investigação, e também ganha um bom resultado. É isso aqui, nós estamos querendo nosso lugar. Para nosso Boneiro aqui, também para implementar isso aqui, para nós também para alcançar nossas qualidades. Bento, você sabe que a nossa cultura, para o que se trata, morto, ou outra coisa fora da Holanda. Como é que você consegue achar que tem outro aqui na Boneiro? Eu sei, Giovanni, eu acho que eu tenho razão, mas eu quero dizer que é tudo isso. Nós temos começado a caminhar e morto com a bebida, com a parte da vida, e tem uma verdade que não tem nada outro que não tem verdade aí. Pois, eu acho que é importante também para nós começarmos a caminhar, para que é isso aqui, nosso treino é profissional, para que nós estamos mais conscientes de que o que é isso aqui está para nós, e para que é isso aqui, nossa espera de um futuro cercano, e isso aqui está seguindo a plama, vai, e tem um caminho para nós para o papo, e o que é isso aqui, completamente, ou para abrir com outro, e também nossa DCD, como nós desejamos para a última fase de vida.